O embrião é uma pessoa, porque ele não pode ser outra coisa a não ser pessoa. A essência do ser já está lá. Amar a Deus significa se submeter à sua vontade. Amar a Deus significa obedecê-lo. Tudo que o ser humano quebra as regras do bom viver, regras biológicas, sociológicas e espirituais, se prepara que o couro vai comer no lombo. Isso que eles querem é fazer controle do conteúdo da mídia. Nós, evangélicos, somos a favor de uma imprensa 100% livre, até para falar mal de nós. Nós não reconhecemos pastoras lésbicas. Para nós isso não existe. Nós não reconhecemos isso. O demônio se instalou na Petrobras? Eu não vou dizer que o demônio se instalou. Eu vou dizer que o inferno se instalou na Petrobras. Os caras roubaram, meteram a mão na grana. Já está aí, já. Agora vai para domicílio. A prisão domiciliar e daqui a pouco estão tudo na rua. É um incentivo à corrupção. O dízimo não foi o pastor que instituiu. O dízimo não fui eu. O dízimo que instituiu foi Deus na sua palavra. Católicos, evangélicos, cristãos. O dízimo é para ser dado o que você ganha. Você não pode dar o que você não tem. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E hoje nós temos a verdade do Silas Malafaia. O polêmico Silas Malafaia. O idolatrado Silas Malafaia. O odiado Silas Malafaia. Porque os gays detestam ele. Não sei porquê. Tudo que ele fala, os gays acabam levando por trás. E aí dá uma discussão danada. Silas Malafaia daqui a pouco com essas declarações bombásticas que ele deu para o meu amigo Ratinho. Conversei com o Ratinho. Ratinho, Carline, para o TV Verdade. Eu libero. Libero tudo. Libero para você. Eu libero. Então já que o Ratinho liberou para mim, eu vou botar. E vou botar o Silas Malafaia para vocês acompanharem o pensamento dele hoje. Um abraço para o pessoal da Garba. O terno novo da Garba. Maravilhoso. Vocês viram? Gravata chica. Camisa chica. Um abraço para o pessoal da Garba ali do Shopping Cidade. Loja maravilhosa. Fui muito bem recebido. Você também pode ser e ficar... Como é que eu estou? Gordinho gostoso? Eu estou um gordinho gostoso? Ah, vocês precisam falar isso para a minha esposa. Né? Outro dia vocês colocaram aquele vídeo aí. Eu de gordinho gostoso. Gordinho gostoso, gordinho gostoso. Só um gordinho gostoso. Só um gordinho gostoso. Vocês são desocupados mesmo. Vocês não têm o que fazer. Vocês ficam brincando com o apresentador. Eu vou chamar para vocês daqui a pouco, não o Malafaia, o Marco Feliciano. Sabe o pastor Feliciano? Aqui que briga também com os... Esse mesmo. Põe imagem dele. Daqui a pouco... Sabe com quem que ele quebrou o pau agora? Sabe com quem que ele quebrou o pau agora? Com a Tammy Gretchen. O Feliciano está quebrando o pau com a Tammy Gretchen. Tammy Gretchen, filha da Gretchen. A Gretchen era a rainha do Bumbum. A filha é a rainha do... Como é que é, diretor? Ela é o rei, né? Ela é o... Ah, ela não... Ela não é ela. Ela é ele. Então, a Tammy Gretchen é menino. Tirou o peito fora. Essa é a namorada dela. E ela brigou com o Marco Feliciano. Pau quebrou. Pau quebrou. Pau quebrou. Marco Feliciano na tela. Ele brigou com a Tammy Gretchen. E eu estou indignado com essa brigalhada. Eu detesto briga. Vocês sabem. E eu estou impressionado. Vocês ficaram sabendo do casamento do Tiaguinho? Vocês ficaram sabendo? Esse menino, o Tiaguinho, é o cantor, né? Ele casou com a Chiquitita. Com a Fernanda Souza. Ele casou. E a Chiquitita, a Fernanda Souza, publicou uma foto no Instagram dela. Cadê as fotos que ela publicou no Instagram? E o que eu pedi para o meu diretor separar? Separaram as fotos erradas. Não, essa é uma foto que eu pedi. Olhem para essa foto. Tira o negócio que está escrito aí. Isso é uma foto da Fernanda Souza. Mostra mais foto do casamento. Tem ela lá. Todas as fotos que eu pedi, não colocaram nenhuma. Cadê as outras fotos do casamento? Aí. O Tiaguinho é o noivo e ela é a noiva, né? Aí, pelo menos, está normal, né? Isso aí é o que eu conheço. O que eu conheço é isso aí, ó. O noivo é ele e ela é a noiva, né? Aí está mais fácil de ver, né? Ela publicou, vai rodando, ela publicou a foto no Instagram e ela ficou chocada com o que ela viu na foto que ela publicou. Então, chocada, tal qual o meu diretor que não mostra a foto, mas vai mostrar agora, reparem bem na foto que vai aparecer. A hora que aparecer, vocês apertam o botão aí de freeze e congela, congela. Reparem nessa foto da Fernanda Souza. Reparem. É uma foto que ela fez no dia do casamento. É uma selfie que ela fez, é ela com o marido. Você vê que ali atrás, na gravata, é o Tiaguinho, o noivo. Tá bom? Essa foto é misteriosa. Pode escrever, hein? Mistério na foto. Pode escrever. Vocês estão com economia até de escrever hoje. Essa foto tem uma coisa nessa foto que chamou a atenção dela. 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 O mistério é para escrever em cima, não na foto, tá? Não gosto de desobediência, não. Não mandei escrever nada aí embaixo. Tira essas escritas aí. O pessoal que está em casa, está acompanhando o programa comigo, não tem que se irritar, não. Você escreve ali perto do brinco dela. Escreve lá, mistério, alguma coisa, foto. Vocês vão trabalhar direitinho hoje ou não? Sim ou não? Vão, né? Então tá. Tem alguém que pode fazer uma aproximação da câmera e mostrar eu com essa televisão aqui? Ou eu não vou incomodar ninguém, né? Vocês desculpem como. Se eu estiver incomodando, vocês falam, eu vou embora. Essa foto é da noiva da Fernanda Souza. Esse é o queixo dela, né? A boca, o brinco. Aqui, para vocês em casa, deve estar escrito mistério, alguma coisa. Pescoço. E aqui o corpo. Olhem bem para essa região da foto. Enche a foto na tela aí da casa do povo. Olha bem para essa religião do colo aí. Olha aí. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Ela está chocada. Ela viu. Daqui a pouco eu vou falar mais dessa foto misteriosa. Que isso aí tem uma coisa aí que impressiona. A hora que vocês virem, que vocês vão ver, que vocês vão ficar louco. É impressionante. Muito obrigado a todos os meus colegas de trabalho, que maravilhosamente me dão essa alegria de fazer tudo certinho, na hora certa. Muito obrigado. Aprendo muito com vocês. Conosco no programa de hoje, o melhor amigo do Silas Malafaia. Pastor Adelson, meu amigo também. Tudo bem, Adelson? Tudo ótimo, Carlinho. É um prazer estar sempre aqui com você nesse programa maravilhoso. Prazer é nosso. Você é amigo do Malafaia? Demais. Então tá. Porque eu estou cansado de pedir para ele vir ao meu programa. Ele não vem, ele vai no Ratinho. E eu espero que você traga ele aqui um dia. Vamos arrumar um jeito de trazer o Silas aqui. Com certeza. Ele vinha em Belo Horizonte aqui. A gente vai marcar e vamos trazer ele aqui. Vai trazer. Vamos trazer. Outro que é apaixonado com o Silas Malafaia. Diz que tem um pôster dele no banheiro, na casa dele. Cidadão Éder. Tudo bem, Cidadão? Tudo ótimo, Carlinho. Muito boa tarde ao pessoal de casa. Muito obrigado pela audiência. Ele que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as declarações bombásticas que o Silas Malafaia vai fazer. Doutor Ricardo Tavares, boa tarde. Boa tarde, Carlinho. Boa tarde a todos da bancada e aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Depois de tanto homem feio, nós vamos apresentar uma das mulheres mais bonitas do planeta. Ela que é modelo internacional. Fecha na moça. Carolina Lagamba. Tudo bem, Lagamba? Tudo bem, Carlinho. Boa tarde para todo mundo de casa, os telespectadores. Boa tarde. Uma honra receber você aqui. A honra é toda minha. A mulher só fica no Japão, Taiwan, não sei aonde, lá fazendo fotos. E hoje está conosco que ela vai falar do concurso que vai eleger a nova top model internacional de Minas Gerais. Minas Gerais, né? É isso daí. A gente acredita que vamos encontrar a próxima top model de Minas Gerais. De Minas para o mundo. Minas top model. Isso. Daqui a pouco vocês botam o site. É as meninas que quiserem se inscrever já. Minas top model. Esse concurso vai parar em Minas Gerais. O que o Marafaia está falando da homofobia? Deixa eu ver ele falar aí. Deixa eu ver. O ativismo gay, que por quatro vezes tentou caçar minha credencial de psicólogo, dizendo que eu sou homofóbico. E perderam nas quatro. Porque você não é homofóbico. Claro que não. Ué, é uma diferença entre homossexuais e ativistas gays. Eu queria deixar isso aqui bem claro. Muito bem. O ativismo gay, ele usa de todas as formas para calar quem emite uma opinião contra a prática deles. Então, o jogo deles é fazer com que a homofobia, ela seja opinião. Quando a homofobia, classificado na psiquiatria, é um doente que tem uma versão homossexual, que quer matar, que quer bater, esse tem que ir para a cadeia. Mas opinião não pode ser homofobia nem crime. Então, o Marafaia deixa claro que ele não é obrigado a gostar de gay. Ele está deixando que ele pode ter opinião dele. Eu não gosto de gay, ponto final, diz o Marafaia. Só que ele, como todos, ele diz que não pode se agredir gay. Não pode bater, não pode matar, que nem o povo faz. Isso é homofobia. Ele diz que não gostar de gay não é homofobia. É isso, Adelson. Com certeza, Carlinhos. Muitas das vezes é a gente. Eu não gosto. Eu gosto do ser humano, da pessoa. Eu não gosto da prática homossexual. O que está acontecendo hoje com essa galera aí, que eles querem que a gente engula tudo que eles falam e não aceitam a gente ter opinião. E eu tenho a minha opinião formada, como muitas pessoas têm... Você não gosta de gay? Eu não gosto da prática homossexual. Eu não gosto do que eles praticam. O gay com o gay lá. Eles querem ir para a rua, querem... Homem com homem, mulher com mulher. Não existe isso. Eles querem ir para a rua, beijar homem na frente do seu filho, na frente das escolas. Isso não existe. Então, a gente não aceita. Eu não aceito isso e sou contra. E você, tal qual o Silas Malafaia, você quer ter o direito de ter a sua opinião, de não gostar disso? Claro, eu posso ter, eu tenho... Não, eu posso não. Eu tenho que ter meu direito de ir e vir e de poder expressar aquilo que eu penso. E não pode ser criticado por isso? E não pode ser criticado por isso. Cidadão, o senhor concorda? Concordo. O senhor gosta de gay? Não, de gay? Eu gosto. Não tem problema nenhum com gay, não. Com gay, com lésbica, com travesti, bissexual, transexual. O senhor é o ídolo das trans, né? É, aliás, tem muitos seguidores que são, não tem problema nenhum com isso. E o senhor gosta dos gays? Gosto deles, não tem problema nenhum com eles. Mas qual a diferença do senhor para o Silas Malafaia, então? A minha diferença é o seguinte, porque o Silas Malafaia, ele bate muito pesado, às vezes, ele fala pesadíssimo. Aliás, essa entrevista, Carlino, que ele deu para o Ratinho, foi a melhor entrevista do pastor Silas Malafaia de toda a história. Que eu já vi entrevistas deles, foram terríveis, foram radicalmente contrário à vontade das pessoas, à liberdade das pessoas. Ele agora mudou, né? Já está um pouquinho mais velho. Eu lembro uma vez que o Silas Malafaia falou que ele, se tivesse filho homossexual, que ele ia botar em cima do grão de milho, ia ter que ler a palavra todo dia, que ia fazer acontecer. Agora não. O Ratinho perguntou a ele se tivesse ou não. Não, ia amar meu filho da mesma forma, ia ensinar a palavra, ia ensinar a palavra, aí já ficou diferente. Então, eu acho o seguinte, eu não gosto de giló. Eu não vou comer o giló, mas eu não vou estragar o giló. Eu não gosto da prática deles. Ah, então você está dizendo que você tem o direito de dizer que não gosta de giló. Exatamente. Mas você não quer comer o giló. Não quero comer o giló, não vou destruir o giló. Ah, quem queira. Quem quer comer o giló, que coma. Você não quer comer o giló. Não quero comer. Você não gosta de giló. Não, não gosto. E quer ser respeitado. Doutor Ricardo, o senhor gosta de comer giló? Não. 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 Mas o senhor respeita o giló? Respeito quem gosta de comer giló. Você tem alguma coisa contra o giló? Não. Não tem nada a ver. E contra os gays, como é que o senhor avalia a posição do pastor Silas Malafari? Olha, eu acredito que com a vivência do pastor, como dito pelo cidadão Éder, ele foi mudando, ele foi ficando mais consciente daquilo tudo que ele fazia e falava. Existe uma grande diferença? Sim. As opiniões têm que ser respeitadas. Mas quem gosta e quem não gosta do homossexualismo. E ele classificou muito bem o que é uma homofobia. Quem é homofóbico quer bater, quer matar, quer estrangular. E não é o caso dele, como eu acredito que não seja o caso dos evangélicos. Eles não aceitam a prática do homossexualismo, mas respeitam como ser humano, né? A Adelson, o Bob Juliano está no Twitter do TV Verdade dizendo, esse pastor Silas Salafrário é tomador de dinheiro de desavisado. Infelizmente, irmão, você é um equivocado de falar uma coisa dessa, porque o pastor Silas Malafari tem uma obra maravilhosa, social, é um cara que resgata tantas pessoas para atriz. Então, eu acho que você está muito equivocado de falar uma besteira dessa aqui num programa, num Twitter. Carola Gamba, o mundo das modelos, o mundo das passarelas, tem muito gay, né? Tem bastante gay. Tem muito gay. Tem lésbica também? Tem bastante lésbica. Tem também. E vai tudo na boa? O mundo vai normal, os desfiles, sai tudo direito. Vai tudo na boa. Tipo assim, ninguém tem ódio mortal por gay. Tem gente, tem, por exemplo, modelos homens que respeitam os gays, mas não se misturam com os gays, porque tem modelos gays e lésbicas. Tem modelo homem que... Sim. Que gosta de homem. Tem modelo homem que gosta de homem, tem modelo homem que gosta de mulher. Eu acho assim, a questão, eu respeito a opinião das pessoas que realmente não simpatizam com a prática, igual esse pastor, ele falou assim, olha, eu não concordo de bater, de caçar os gays e tudo mais. Mas o problema é que a gente consegue ofender com palavras também. Eu acho que às vezes as palavras, elas estão encharcadas de ódio. Então, pra mim, isso também é uma ofensa. O negócio eu acho que não é encharcar as palavras. Eu acho que, na verdade, a gente está trazendo a luz da palavra, falando a verdade. Agora, cada um tem a sua forma de agir, de que ele é ser. Agora, na verdade, é o contrário. A nossa igreja, nós temos trabalho com homossexuais, com lésbias, com essas pessoas pra trazerem elas à luz da palavra. Com lésbicas. Nós temos a luz da palavra pra mostrar a pessoa. A gente sabe que muitas vezes o homossexual, de repente, o cara foi violentado na infância. Então, existe uma série de coisas. Eu não acredito que nasceu... Os gays estão com essa palhaçada de... Eu nasci gay. Não existe nascer gay. Deus criou homem e mulher. Mas tem pesquisa que fala o contrário, pastor. Tem uma pesquisa na Inglaterra, que aliás, essa pesquisa é antiga, e ela fala que isso está no gene. E além de estar no gene, ainda tem outra coisa. As células do hipotálamo das pessoas que têm práticas homossexuais, que são homossexuais, são células com posições diferentes. O bebê já nasce gay? Já nasce gay. Existe bebê gay? Nasce gay. Ele nasce gay. Eu não acredito, não. Ele nasce gay. Bebê gay? Eu gosto demais, cidadão. É meu cidadão. Ele nasce assim. É bebê gay? Não existe, não, cidadão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar o cidadão. Você sabe o que é bebê gay? Então vocês estão falando que tem pessoas... Pelo amor de Deus. Existem crianças que você já começa a notar que já tem os trejeitos femininos quando são homens e trejeitos masculinos quando são crianças. Nós estamos pegando aqui agora, Carlinhos. Meninas, sim. Não, mas me explica direito. Vocês estão falando que a criança nasce... Por exemplo, as mamães que estão na maternidade agora assistindo TV Verdade lá. Aqui no Otaviano, um abraço, está ligado, é uma TV Verdade. Até aquela foragida está lá, está grávida. Aquela cortadora de pinto, ela está lá. Aí ela vai ter gêmeos. A cortadora de pinto vai ter gêmeos. Os filhos dela, por exemplo, nascem... Eu não acredito. Nascer gay? Infelizmente. Sim. Ô, Carlinhos, a criança não nasce muda, então ela é muda? Não, com o passar do tempo ela começa a falar. A criança não nasce andando. Com o passar do tempo ela não começa a andar. Então o gay nasceu pronto. Ele é assim. Ele é um filho de Deus. Merece ser respeitado. Cidadão é dele. Pelo amor de Deus. Na prática. Pelo amor de Deus. Inclusive na prática. Sabe o que o cidadão é dele está fazendo eu fazer aqui? Pegar a Bíblia aqui e jogar ela fora. A palavra de Deus... Não está jogando a Bíblia fora, mas por quê? Então a gente está querendo dizer que as pessoas que são gays, elas são gays porque elas são safadas ou paradas. Não, de forma alguma. Opção. Opção sexual. Opção sexual. É uma opção sexual. A palavra de Deus diz que foi criada o homem e a mulher. E Zé Fini. Deus não criou homossexual. Deus não criou lésbico. Isso foi uma opção da pessoa. Agora a gente sabe que muitas crianças, de repente, foram molestadas. De repente foi rejeitada e ela criou isso. Não é opção que ela não está correndo. Agora criou uma célula. Ah, pelo amor de Deus. Quantas crianças foram violentadas aí e são saudáveis. Não estou falando de todas. Tranquilas. Não estou falando de todas. Saudáveis? Você está dizendo que gay é doente? Não, não, não. Fala o seguinte. Não, não, não. Você está dizendo que gay é doente? Não, não, não. Gay não é doença e não tem cura gay. Vou voltar a falar. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, teve uma relação sexual, homossexual. Ah, aquele ali nunca mais vai fazer cocô direitinho e nunca mais vai sentar direitinho. Quando andar na rua as pessoas vão ver. Não existe nada disso. Isso tudo é lenda. Isso é tudo que nem disso. Agora, Deus fez o homem e mulher. Tudo bem. Aí eu te pergunto, se Adão e Eva eram brancos, de onde é que vieram o nosso irmãozinho de cor? A música lá do Agnaldo Rayon. Ué. De onde é que vieram os tolitos de chá? Para, doutor Ricardo. Cidadão, existe um detalhe muito interessante nessa fala sua. Todas as crianças com honrosas exceções, vocês todos ouviram falar que existiam entre os homens um troca-troca. Lembram disso? Aliás, o Cajuru fez. Você lembra do Cajuru fez? Isso era usado na prática das crianças. E ali, por aquelas pessoas que praticaram aquilo, não seguiram a opção homossexual. Sim. Né? São, devem ser homens hoje, com família, com tudo. Então, eu vou ficar e sempre defendo a tese que é uma opção sexual. E vou te dar um exemplo aqui. Nós trouxemos no programa um pastor. Qual a sua opção? Qual pastor? Um pastor. Sim, que era justamente, que era um travesti de programa, que se passou para outra opção, casou, você o trouxe aqui e constituiu família. Sentou aqui, sentou aqui segunda-feira e falava com os, terça-feira. E estava com os mesmos trejeitos. Mas, os mesmos trejeitos. Os trejeitos podem ficar, eu estou dizendo as atitudes. Os trejeitos. Aí vem a prática da sociedade. São homens, são homens de educação mais fina, são delicados e são homens. Ô Ricardo, eu nasci gostando de carne de porco. Você nasceu gay? Não, eu não nasci gay. Você fez opção depois? Não, não, eu nasci e fui nessa coisa louca que eu sou. Eu sou hétero. Hétero. Eu sou hétero. Eu tenho um amigo que me pergunta sempre. Eu tenho um amigo que cheguei assim, Carline, você é o quê? Eu falei, eu sou hétero. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, não, pode ser hétero. Eu falei, viu, você não sabe nem o que você é. Depois vem falar dos homens. Pelo menos eu sou homens. Imagem do Silas Malafaia que está causando esse rebuliço danado. As participações estão bombando aqui. O Diácono Júlio está dizendo, não é opção sexual não. O gayzice é falta de vergonha. Está falando aqui. O Luiz Carlos fala, esse cidadão é, ele é trouxa. Ele falou. O Marcos de Contagem falou, cidadão. O pastor tinha trejeito de... O Paulo, a Paula que usa aquele nome que adora, né? Que o Galvão Boeira que adora ler seu sobrenome, né, Paula? Pergunta para esse cara que se disse hétero se ele sabe o que são psicossexuais. Depois você pensa e responde. A Little Princess diz aqui, errado ser homossexual na cabeça deles? Mas a opção sexual é de cada um. Eles são muito mente pequena. Está falando de vocês, hein? O Vinícius diz aqui, estou revoltado que ser humano vai escolher algo para sofrer preconceito. Nós nascemos assim. O Vinícius deve ser gay, natural. Um abraço, Vinícius. O Vinícius está assim. A Thalita diz aqui, concordo plenamente com você, Adelson. Te admiro. Sou esposa do Joel que toca lá no culto do gueto. Amém, obrigado. A Paula, de novo, chama o Silas que o bicho vai pegar. Cansado de chamar, mas a agenda dele é ocupadíssima. Ele falou, Carlinha, eu vou no Ratinho. No seu, eu só vou o dia que eu tiver tempo sobrando. O seu programa é muito ruim. Tudo bem, ele é pastor, ele pode falar. O Marcos, deixa os gays para lá. O Torresmo é dele e ele dá para quem ele quiser. O que é Torresmo? Torresmo é a mesma coisa que Giló? Cadê a foto da Fernanda Souza no casamento com o Tiaguinho? Tiaguinho é o só para contrariar que deu certo, né? Aí o Tiaguinho, aí tem as fotos e ela publicou no Instagram a foto dela. Ela, uma foto selfie, para nessa foto, tira o escrito, mistério. O que está aparecendo nessa foto? O que vocês estão vendo naquela mancha? Ela, Fernanda Souza, viu uma imagem sagrada. Perto da saboneteira ali, ó. Uma imagem sagrada no corpo da noiva. Preste atenção, fique com a imagem, eu volto já. Que não são aceitos em outras congregações. Essa teoria de inclusão é válida? Olha, deixa eu falar. Você, eu vou te responder assim. Imagina se alguém funda a Igreja das Prostitutas Católicas, tá? Vou falar assim. O que que isso vale? Para o Papa e para a Igreja Católica, não reconhece isso. Nós não reconhecemos pastoras lésbicas. Para nós isso não existe. Nós não reconhecemos isso. Quem diz que alguma coisa é, é quem participa. Vai lá para o Papa, se alguém fundar. Aqui tem um padre que resolveu fundar a Igreja das Prostitutas Católicas. O problema é seu, meu chapa. Nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos esse negócio. Nós, eu quero saber qual é a Igreja Evangélica que impede o homossexual de chegar. Qual é a Igreja Evangélica que impede o homossexual de estar. Então você conversa viada. Muita conversa viada, não impede mesmo. Agora, toda a entidade tem regras, meu filho. Claro. Para ser funcionário aqui do SBT, tem regras. É que nem aquele, aquele, um casal que começou a se beijar na frente do pastor. É, então. É do Marcos. Do Marcos Feliciano. É que isso é uma provocação, né? Não, e outra, a Constituição diz que o lugar do culto não pode ser violado. É um negócio sério. Silas Malafaia, no TV Verdade, com o meu amigo Ratinho, para você, ao vivo, em toda Minas Gerais. Nós estamos com essas opiniões do Malafaia, tem opiniões totalmente polêmicas, né? O povo discute, é doidado. É o cara que ou é amado ou é odiado, né? Você não tem meio termo. Ah, eu acho legal o Silas Malafaia. Não tem ninguém que fala isso. O cara fala, eu adoro o Silas Malafaia ou eu detesto o Silas Malafaia. Então, para falar dessa, o Silas Malafaia está dizendo que não tem essa história de ter igreja evangélica gay? Não existe, porque o evangélico não aceita o pastor gay, a pastora lésbica. E aí ele faz o exemplo. Pergunta se tem igreja católica das prostitutas católicas. Não tem, porque a igreja católica não aprova as prostitutas. Então, não tem igreja prostitutas. Pode até ter, mas não vai ter aprovação da igreja católica. Pode até ter, como tem um monte de igreja evangélica gay, mas os evangélicos não aprovam conosco no programa de hoje a modelo internacional Carolina Lagamba, ela que está no concurso Minas Top Models. É uma das coordenadoras do Minas Top Models, o site está aí. Você que é garota a partir de 15 anos, pode se inscrever, né Carol? Pode se inscrever, mas sempre na presença dos pais, né? Menores de 18 anos, tem que participar com os pais. Com os pais, sempre com os pais. Isso é importante a gente frisar isso. A partir de 18 pode ir sozinha. A partir de 18 pode ir sozinha, mas os pais também são bem-vindos, se quiserem checar a veracidade, né? E a nossa postura e profissionalismo. A primeira seleção vai ser dia 7. Primeira seleção vai ser aqui dia 7, em Belo Horizonte. Aqui na TV Alterosa. Vai ser aqui na TV Alterosa, vai sim. Dia 7, sábado. Dia 7, sábado. A partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã. Então as garotas lindas, vocês todas podem vir a partir de 8 e meia da manhã. Depois de chegar, porque é muita menina que vem, começa às 9, a seleção, o preenchimento de tudo, né? Minas Top Model. Depois vocês vão rodar o interior de Minas toda. Nós vamos rodar, por exemplo, Uberaba, Divinópolis, todas essas cidades de Minas que a gente acredita que tem potencial para encontrar a nossa próxima Top Model, né? Uau! E eu estou muito feliz que eu fui convidado pela House Model para dar uma palestra para as meninas no dia 7, eu gosto muito, viu, pastor? Eu gosto muito de dar palestra para as meninas bonitas. Conosco, pastor, DJ Adelson também, que é uma fera. Tudo bem, né, Adelson? Tudo bom demais. Dá um trechinho do clipe que bomba no YouTube do Adelson, ele no presídio com a galera pregando. Dá um play aí, vamos ver. Escrever um novo caminho. E já que o meu microfone está aberto e ninguém fala comigo, deixa a imagem. Olha lá, o pastor Adelson, você vai na cadeia, faz o culto no presídio. No presídio. Aí eles chegam todos algemados no local do culto? Chegam algemados e eles escolhem, vocês querem ir para o culto ou não, aí os que escolhem vão lá para o culto. E aí tira algema para participar do culto? Tira algema para participar do culto. E eu vi o senhor ali no altar, volta no começo o vídeo, o senhor no altar ali, elevado ali, volta no começo o vídeo e repete, é loop, meus amigos, por favor. O senhor fica ali, mas os seguranças armados ficam perto de vocês? Eles ficam para dar segurança ali, né, porque a gente sabe que dentro do penitenciário ele não está lá porque brincou, né? Tem de tudo. Tem de tudo, então a gente tem esse respaldo. O senhor tem medo de ir lá? Já tive, mas hoje não, hoje tranquilo, graças a Deus, por 10 anos fazendo esse trabalho, a gente é muito respeitado pelos presidiários. E o senhor, por exemplo, o cara não tem religião ou é de outra religião, vai lá, vê um culto seu dentro da cadeia e entra para a sua religião? Então, entra, muitas vezes a gente chega lá e eu acho que é um lugar muito propício a pregar a palavra de Deus, né? Que eles estão lá pensando, vendo a cagada que fez, vendo as besteiras que fez e a gente chega, leva a palavra de Deus e eles veem que o caminho está na presença de Deus e a gente consegue resgatar. Parabéns, belíssimo o trabalho. Hoje, lá no meu culto tem um que era ex-traficante, tem vários, né? Ex-traficante, ex-assaltante, ex-assaltante hoje são pessoas casadas. Ex-tubrador, ex-ex-tubrador. Tudo que tiver de ex tem lá no meu culto, mas são pessoas... Resgatado... Resgatado e restaurado. Estudando. Estudando. Carline, eu fico tão satisfeito de ver um trabalho desse. Bonito esse trabalho, né? Maravilhoso, porque a população carcerária é uma população sofrida, onde os presos cumprem pena, às vezes amontoados como bichos, né? E saber que o pastor, nosso colega de bancada, faz um trabalho tão bonito. É engraçado. Quantas almas são recuperadas, quantos presos são recuperados. Mas eu estou com vontade de perguntar ao pastor. E eu acredito que você comunga da ideia deles, porque você acha que lá é o local para eles pesquisarem. Parte da ideia. Eu acho o seguinte, eu só queria saber quantos pastores visitam o caso das vítimas, quantos advogados chegam e falam com as vítimas, olha, eu vou trabalhar para você de graça, porque eu estou aqui para trabalhar para você de graça. Eu queria saber se existe também o apoio para as vítimas, porque nós temos hoje mais vítimas do que bandidos, porque um bandido faz 100, 200, 300, milhares de vítimas. Como bandidos, por exemplo, que estão lá em cima, engravatados, que estão roubando a Petrobras, né? Aí faz milhares de vítimas. Eu só queria saber por que que não tem também pastor, padre, exorcista, macumbeiro, cachacista e outros etc. Eteristas que não olham para as vítimas nesse país e ainda vem o governo falando que não aumentou nada. Fala besteira. Fala besteira. Fala besteira. Fala besteira. Porque é óbvio que existe um trabalho sim. Vocês gostam que façam que as vítimas procurem e vão te falar mais. Faça que as vítimas procurem e bandido procuram. Vou te falar mais. Vou te falar mais. A vítima vai ser sempre vítima. Porque se um delinquente for condenado a pena de um ano, de 10, de 100, a pena de morte, um ano nem vai para a cadeia. Que o senhor defende, não vai trazer a vítima de volta. Não vai trazer de volta. Então, esse negócio de matar, de encher de cadeia, ou pegar um ano, ou 10, ou 30, a família da vítima vai ser sempre prejudicada. Pois é, e vai deixar o cara não fazer mais vítima. Agora nós vamos lá. Já estão tentando matar até promotor. Nós já dedicamos da recuperação. Quem tentou matar o promotor é o meu. Para tudo. Malafaia. Para tudo. Malafaia, fala aquele negócio da pena de morte da execução do traficante brasileiro lá na Indonésia. Deixa eu ver a opinião do Malafaia. O que achou da pena de morte lá para o brasileiro da Indonésia? Bem, eu não sou a favor de morte de ninguém, para começar a história. Eu não sou a favor de morte de ninguém. Eu não posso ser a favor de um negócio desse. A vida é um dom de Deus e na minha ideologia só ele pode tirar. Aqui é uma coisa que eu estou falando. Agora, olha que coisa interessante. Falou-se tanto da execução desse rapaz que era traficante, 54 mil pessoas são assassinadas no Brasil por ano e ninguém incomoda. Crianças de morte. Ninguém se incomoda. É interessante. Não é. Sabe o que é o... Só esse mês, 39 pessoas, entre elas 12 crianças foram assassinadas, tiveram a sua pena de morte, sem fazer nada. Ratinho, ratinho, presta atenção. Isso vale para todos nós, inclusive eu. A sociedade brasileira está perdendo a indignação contra uma coisa terrível. Você viu na França, 12 caras foram assassinados. Meu irmão, o pau cantou, a França parou. 12 no Brasil, todo dia tem gente sendo assassinada. 54 mil mais do que as guerras e nós estamos perdendo a indignação e nos acostumando com a violência. Isso é uma coisa muito séria, muito séria na nossa nação. Eu não vejo autoridades se moverem com tanta força como tentaram se mover lá com o rapaz, mesmo eu sendo contra. O cara não foi um bonzinho que foi morto. Sou contra ele ser morto. Não aceito a morte. Não aceito matar ninguém, nem bandido, nem nada. Não aceito. Mas está faltando indignação na sociedade brasileira. Eu também não aceito matar ninguém. Tudo bem. Não aceito. Não aceito. O cara é graficante, a lei lá é essa, a lei lá foi cumprida. Porque lá a lei é cumprida. Agora o negócio interessante que acontece lá nessa cidade, eu não sei se as pessoas não sabem, que vocês não falam. Sabia que você chega no aeroporto daquela cidade lá, Carlinhos, tem escrito. Se você está trazendo algo ilícito dentro da sua bagagem... Eu vou te dar um outro detalhe. Então, quando você está dentro do avião... Eles avisam. Dentro do avião. Eles avisam. Você que vai muito para os Estados Unidos, sabe quando você está chegando nos Estados Unidos e recebe aquela declaração, né? Você é terrorista? Você está com... Isso, não pode, papá. Tem uma declaração que você preenche lá, bagagem, papá. Metade, metade do papel, metade do papel, um verdão de todo o tamanho, está escrito assim, o seguinte. Portar drogas na Indonésia é crime passível de condenação à morte. Desembarcar com droga será condenado à morte. Está escrito no papel. Mas sabe qual é a ironia? Eu já morei na Indonésia. É um país extremamente controverso. Mas você levou droga para lá. Graças a Deus, não. Então você não é traficante. Mas o negócio é que lá existem as casas para as pessoas se drogarem. Lá a droga é muito comum, a prostituição lá é muito comum e eles se dizem muçulmanos. Então é um país que... Que droga que eles se drogam lá? Álcool, cigarro? Todo tipo de porcaria que existe, ó. Mas a gente sabe que a droga é clandestina. É casas abertas que a galera sabe que vai lá para se drogar. A polícia sabe. Mas é clandestina. A polícia sabe. É um país... Gente, Indonésia é um país extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Vocês acham que o Brasil é corrupto. Vocês não sabem como é que é na Indonésia. Eu jamais te falei isso, né? Olha... Mas sério, lá na Indonésia, quando você vai virar a esquina, tem um Zezinho que está te cobrando para poder virar a esquina. Você, por exemplo, vai pagar um táxi? É. Você vai pagar um táxi? Fica dando essas ideias. Não, porque daqui a pouco tem aqui, né? Já tem para você estacionar, já tem planilha. A gente está falando... Planilha de esquina. E o táxi? E o táxi? Não, mas o táxi, por exemplo, o nível de corrupção lá chega a ser tão grande, o táxi, você paga... O meu visto, quando eu cheguei lá, custou 25 dólares no aeroporto. O pessoal da minha agência teve que renovar meu visto para continuar trabalhando. O meu visto saiu por 250 dólares, porque eles tiveram que ir, tipo assim, ir pagando para o governo para poder liberar meu visto. Vocês acham que isso está certo? Não, beleza. O fato que nós trabalhamos aqui é do cara ter sido morto. Ele só foi morto porque ele não pagou. Por que não? Ele não subornou, entendeu? Aí eu acho difícil. Eu acho difícil. Ele não pariu. Ele chegou para você com a desfila numa asa delta. É, exatamente. Então, o que eu acho difícil? Isso eu acho difícil. Por quê? Porque esse aviso já é dado por todos os pilotos que pousam lá. E os pilotos, antes do procedimento de descida, já avisam. Inclusive, já deixa o tantinho lá para descartar, né? Para você se livrar da morte. Então, eu acho o seguinte. Aquele vagabundo que foi para os quindos em pé lá na Hidonésia, que vai sentar no colo do capeta maldito. Nunca mais você vai destruir família. Vai ficar no inferno. O cidadão. O cidadão. O cidadão. O cidadão. O cidadão. Nem fez. Eu estou vendo uma controvérsia fantástica na Hidonésia, porque a nossa modelo nos traz uma notícia que lá tem casa onde se pode usar droga. Ué, como é que essa droga chega lá? Ela não falou se é lista, se não é. Quem entra com essa droga? O azadel está lá, o engraçadinho da azadel e o engraçadinho da prancha lá. E vão para o inferno, não vão abastecer mais. Nós estamos precisando de dar um tratamento. Será que o traficante lá da Hidonésia não tem essa pena de morte? Pois é. Malafaia. Fala de maconha, então. Deixa eu ver o que o Malafaia fala de maconha. Você aceita o uso da maconha para fins medicinais? Existem vários tipos de drogas que são piores do que a maconha para fins medicinais. Você aceita? Eu aceito para fins medicinais. Porque o pessoal tem a ideia do seguinte, fim de medicinais que o cara vai ficar em casa. Olha, eu estou aqui com um problema. O pessoal tem umas ideias, sabe, que o cara vai ficar em casa com um cigarro. Olha, é porque eu estou com um problema. E eu tenho dois cigarros aqui por dia. Vou ter que fumar essa pamonha. São as substâncias que estão nela que servem para resolver problemas. E o Congresso sabiamente decidiu. É isso aí. Eu sou favorável. Já discutimos isso aqui. Maconha para remédio, a substância tem que usar. Você não usa morfina. Tomei tanta morfina no hospital quando fiquei internado por causa de dor. E o canabidiol está sendo muito bem usado para fins medicinais. Primeira vez que o Ricardo falou uma coisa bacana. Não, mas eu não falo maconha. O Ricardo falou canabidiol. Com certeza. E eu sou completamente contra a maconha. Liberação de drogas, eu sou completamente contra. Mas o canabidiol, que é um dos componentes da erva, para fins medicinais, é muito bem recebido. E eu acho que o pastor foi muito feliz. O nosso país é um país sério. Me dá imagens, por favor, do juiz federal Flávio no carrão dele lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o carrão do juiz federal. Gente, olha só. O juiz federal Flávio Roberto de Souza. Esse carro aí, cara. Porsche Cayenne. É a Porsche Cayenne, que só o Adelson tem. Do Eike Batista, do Eike Batista. O cara prendeu o carrão do cara. Esse carro custa mais de 300 mil reais. Segundo o Concha, meus amigos pastores me falavam. Mais de 300 mil reais um carro desse. O juiz apreendeu o carro e ficou usando. Olha o juizão lá, o Flávio. Botou o outro na garagem. Tem outro carrão também de rico aí. Não sei como é que chama. Fica na garagem dele lá. Os investigadores acharam lá. Os jornalistas acharam. Tem um outro carro na garagem, além desse. Uma SW4, né? É o quê? Uma SW4, Toyota. Mas não está aparecendo a imagem. Não está aparecendo a imagem do outro carro. Está aparecendo só essa Porsche de 300 milhões aí. O juiz pegou o carro que ele mandou apreender. E olha o carrão na vaga dele. Confiscou para a casa dele, hein? Confiscou para ele. Diz que botou o piano na casa de um amigo. Isso aí tudo é carrão daquele Eike Batista, aquele milionário. Tem foto do Eike Batista? Mas Batista que é milionário. Isso aí, ó. Milionarão, né? Estava por cima da carne seca. Agora está tendo que entregar os bens para a justiça e falar de onde que vem o dinheiro dele. E ele foi casado com aquela espetacular Luma de Oliveira. Vocês lembram da Luma aí, ó? Esse ano ela desfilou na Sapucaí, nesse ano aí. Está escrito Eike na coleira, ó. O nome do marido. Deu, mas deu, mas deu, deu o que falar. A Luma deu o que falar com esse troço que ela botou aí, a gamba, lá no Carnaval da Sapucaí. Bota a imagem do juiz com o carrão que ele mandou apreender. Ô, doutor Ricardo, então o senhor que é advogado. Então o juiz fala assim, apreende o carro da pessoa, do réu, e aí ele fica usando o carro. Carlinhos, que justiça é essa? Eu vou te falar um negócio para os espectadores e para a minha nossa turma da bancada. O que ele fez não é ilegal. Não é o quê? Não é ilegal. Não é ilegal? Mas é imoral. Ah, há controvérsias. É imoral. Não é ilegal. Meu, está defendendo. Não é ilegal. E vou explicar por quê. Gosto de defender bandido. Vou explicar por quê. Nenhum juiz me liga para eu ficar de fiel depositar de porte caído. Como o juiz pode determinar que você fique como depositário do bem de um terceiro? Só de bomba. Carlinhos, tem um bom bolinha aqui para você ficar de depositário sem ar, duas portas. Como pode nomeá-lo como depositário de um terceiro, de um bem de terceiro? Como pode nomear o proprietário do próprio bem? Pode. Agora o próprio juiz da causa não é ilegal, é imoral. Imoral. Eu acho. Vergonha. Vergonhoso. É vergonhoso. Cidadão. Então pode, cidadão? Não pode. O juiz não pode ser o depositário fiel. Parece juiz de futebol, cara. Claro. Aí vira árbitro, né? Aí vai ser o árbitro de direito. Não existe. Lógico que quando o oficial de justiça fez a apreensão, ele depositou nas mãos de alguém. E esse depositário é que tem que vir ainda prestar as informações, que ele é um depositário infiel. Ele é infiel. Ele deveria cuidar daqueles bens como se deles fossem, mas não pode sair por aí andando com um carro de 300 mil reais, não. Não pode. Bota a imagem aí. Vergonha. O juiz, olha o juiz aí. Pois é, e foi uma vergonha, porque hoje já tá lá, inclusive colocaram lá no meu Facebook, um monte de publicação. Colocaram no seu? Colocaram no Facebook. Tá lá. Fizeram esse juiz aí com sapato, calcinha e sutiã em cor de rosa, falando que... Tinha que ser no seu. Pois é, tinha que ser lá. Tá lá. Falando que o juiz também tá usando as roupas da Luma de Oliveira. É uma situação... Olha a pecha que coloca a magistratura. É uma situação imoral. Se esse juiz for punido, se esse juiz for punido, ele vai perder, ele vai ser aposentado compulsoriamente. Você sabe qual a punição que ele vai ter? Ele vai ser obrigado a andar com duas portas. Duas portas. É. O juiz é punido assim aqui no Brasil. Cadê a foto do... Lagamba. Você conhece o Tiaguinho Lagamba? Conheço. Que casou com a Fernanda Souza. Chiquititinha. É. O casamento dos dois. E aí, ontem, ela postou uma foto no Instagram, muito feliz. Plum. Fez uma selfie dela com o marido. Tira o escrito. Tem outra foto melhor? Só tem essa. Quero outra. Olha lá. Frisa isso aí. Fica aí. Vocês estão vendo aí de casa? Ah, abre aqui. Abre aqui, gente. Mostra o Carlini aqui. Obrigado. Pode mostrar a televisão também um pouco. Destrava o tripé. Levanta um pouco, hein? Isso. Esse tripé trava. Valeu, desgraça. Aqui, ó. Vocês estão vendo agora? Nós botamos uma canetinha aqui agora. Hidrocor, né? Como é que chama? É. Na nossa época. Hidrocor. Hidrocor. Vocês estão vendo que aqui tem uma mancha. Tem. E aí, a atriz, assim que publicou no Instagram, ela mesmo viu a foto e falou, gente, Jesus. Jesus. Olhem a foto. O que vocês estão vendo dentro da bolinha? Enche a tela. O que vocês estão vendo aí dentro da bolinha? Dá para ver o rosto de Jesus ali, né? O senhor está vendo? Estou. Estou. Cabeça baixo. Ela enxergou... Olhando para o meu lado. Ela enxergou aqui o rosto de Jesus. É. Eu queria saber se a lagã... Carol, você está vendo ali o rosto de Jesus aqui, ó? Você está enxergando? Acho que eu estou precisando de um pouquinho mais de imaginação aí. Você não está vendo? Não. Pastor Adelson, enche a tela do pessoal de casa lá. O senhor está enxergando? Enche a tela do pessoal. O senhor está enxergando aí o rosto de Jesus aí na mancha? Infelizmente não, Carlinhos. Posso dar uma dica? Você lembra daquele que tinha antigamente? Aquele que crê, me vê, lembra? Exatamente. Lembra disso? É o que eu ia falar agora. Carlinhos, agora... Pois é, agora eu também estou aqui. É dessa época. Exatamente. Eu estou conseguindo ver uma coisa assim agora. Doutor Ricardo, o senhor está vendo Jesus aqui na saboneteira da Fernanda Fona? Olha, a frase que vocês usaram é muito válida. Mas eu creio, estou com a Carol. Não estou vendo nada. Não está vendo. Eu não estou falando que é para vocês verem. Eu estou falando que ela falou que ela viu. Eu estou vendo. Ela falou, gente, eu estou vendo Jesus ali. Olha lá o osso da clavícula. Eu acho que puxando um pouquinho mais... Vai lá, Carol. Vai lá, Carol. Vai lá na televisão. Mostra, Carol. O que você está vendo aí, Carol? Me mostra aí. Olha, aqui é a testa dele. Isso. Aqui o olhar. Sim. E aqui a barba. É como se ele estivesse olhando assim. Isso. Então, eu vou falar para vocês. Eu tenho a mesma sensação que você está tendo. Ele está assim, olha. Mas depois de me estupar muito. Aqui seria o cabelo, a coroa de espinho. Isso. Os dois olhos. Isso. Aqui você vê o nariz e a barba do Jesus aqui. Eu consegui visualizar. Agora você viu. Consegui. Então você é deficiente de visualizar. Consegui visualizar, sim. Da forma como você disse, sim. Nós pregamos, professor. Enche a tela do pessoal de casa. Agora sim. Olha esse canto aqui. Agora sim. Ela enxergou Jesus. Depois que a gente explica, fica muito claro. Muito claro. Aqui, dá para ver perfeitamente. Agora fecha aqui para explicar para o pessoal de casa. Ele estaria assim com a cabeça, Jesus. Isso. Aqui, a coroa de espinho. Está caindo um pouco de cabelo aqui. Isso. A testa do Jesus aqui. Está vendo, pastor? Estou vendo. Aqui, os olhos. O nariz aqui. E aqui, a barba. A barba. Eu fiquei... Enche a tela do povo. Eu fiquei impressionado com essa imagem. Com certeza. Olha lá, gente. É o rosto de Jesus, Adéu. Ficou muito bacana. Casamento abençoado. É abençoado. E eles falam que nós não somos, né? Nós não somos seguidores de Jesus. Nós conseguimos ver Jesus rápido. É descustado. A gente tem que desenhar para eles. Isso quer dizer alguma coisa? Quem vê primeiro, quem vê depois, Adéu? Não, não tem nada a ver isso. Não, porque tem muito cego que enxerga. Tem cego que enxerga. Tem cego que enxerga. Tem alguns que olham e não veem. Aí é que eu creio. Tem muitos que veem, mas não enxergam. Mas, meu Deus do céu. Eu fiquei impressionado. Eu olhei isso aí. Falei, gente, olha só. No decote da Fernanda Souza. Está repercutindo agora na internet. Uma visão rara, né? A foto foi feita no dia do casamento dela. Ela mesma fez a foto. Pô, só falou, gente, é uma imagem de Jesus Cristo. Ela postou no Instagram. Que loucura, que loucura. Mas que bom, né? Eu fico feliz. Muito bom. Eu ficaria triste se ela tivesse visto a imagem do capeta. É, a imagem de Jesus Cristo. Mas ela viu o capeta porque o Luciano Huck foi padrinho dela. Aqui não é o capeta, né? Aqui não é o capeta. Gente, Tammy Gretchen. Tem várias imagens lá, né? Tammy Gretchen. De Fernanda Souza para Tammy Gretchen. Tammy Gretchen está na tela. Tammy Gretchen, ela é menino, né? Ela nasceu menina, mas é menino. Fez uma cirurgia recente. Tirou os seios. Ela nasceu menina. La Gamba, ela tirou os dois seios. Ela tirou os dois seios e fez a opção, né, gente? Como diz os nossos dois colegas ali, de ser gay. Ela fez a opção ou ela nasceu? Eu acredito que ela nasceu. Ela nasceu. E no caso dela é pior ainda, porque ela nasceu no corpo errado. Ela não é só gay, ela nasceu no corpo errado. E uma pessoa como você, uma menina bonita, bacana e falar uma besteira dessa, Jesus. É besteira? Para mim é a opção. Eu só falo verdade, eu estou no programa certo. Eu só falo verdade. Ela era bailarina da mãe. Ela não está falando a verdade, você está expressando a mão que a menina veio ensinar esse processo, que depois achou a opção. Essa menina nasceu, uma menina linda, cabelão, muito bonito. Ela nunca se aceitou, menina. Ela era linda, maravilhosa, eu concordo. Isso aí a gente vê dentro da... Ela nasceu menino. Ela queria ter um bilal. Isso aí foi... Ela queria ter um bilal e não tem. Esse é o sofrimento dela. Isso aí foi... Na verdade, a mãe dela queria inserir ela na carreira, elas brigaram. Isso aí é uma forma de agredir a mãe dela. Todo mundo sabe disso. Ela vai dedicar o resto da vida dela a ofender a mãe dela. É muito ódio no coração. Para uma pessoa fazer uma loucura dessa de arrancar os seus próprios seis, tem que ser louca mesmo. Certinho, você falou certinho. Tem que odiar muito a vida que Deus deu. Tem que odiar muito a vida. Ela não tem ódio aqui. É só uma pessoa cheia de ódio, então. Ela é uma pessoa que nasceu menino no corpo de menina. É só isso, gente. Pastor, eu não vou mostrar no ar para você, mas eu vou mostrar para o pastor. A Tami Gretchen, antes de fazer a operação... Minha linda, bonita. Eu estou mostrando para o pastor em nome de Jesus aqui. Estou mostrando as fotos que a Tami fez nuas. Maravilhosas. Ela chegou a posar nuas. Fotos maravilhosas. Você já viu mulher pelada? Já, todo dia no espelho. E na hora do banho. Em casa também eu vejo direto, minha esposa. Coisa linda, apaixonada. Isso aí que é feliz. Aí, ó. Aqui, ó. Tami Gretchen. Então, é uma mulher linda. Linda. Uma mulher linda. Me lembra até a preservação da região norte do Brasil. Maravilhosa. Maravilhosa. Menina. Uma menina. Aí ela tirou, tirou seis. E agora está desse jeito aí que vocês estão vendo. Na foto com a namorada. Por que que eu estou falando da Tami Gretchen para vocês? Porque ela foi gravar anteontem o programa do meu amigo Raul Gil. Tem imagem do Raul aí? Um amigo do Raul Gil. Adoro o Raul Gil. Para mim é um dos jovens talentos da televisão. Da era recente da televisão. Para mim é uma das maiores revelações. Está começando agora, mas é um cara de muito talento, Raul Gil. Gosta que tem futuro. E ele estava gravando. Um cara famoso que já foi no programa dele é o Renato, da dupla Antônio Cares. Renato, um abraço para o Toninho e para o Renato. Já foram cantar lá. O Raul Gil estava gravando aquele quadro que as mulheres fazem pergunta para um convidado. Quem era o convidado, Adelson? O Marco Feliciano. Bota a imagem do Marco Feliciano. Imagine você, a Tami Gretchen, gay assumida, tirou peito, lésbica, sei lá. Eu não sei mais nem o que ela é, mas desculpa aí. E aí começou aquela conversa, conversa, conversa. Fedeu o trem, Adelson. Olha, imagino, com certeza. O pastor Marcos Feliciano defende muito os princípios da igreja, os princípios do ser humano, da pessoa e com certeza deve ter tido um debate que infelizmente muitas das vezes não traz nada de edificante para as pessoas. Ele é o dono da verdade. Enfim, teve que interromper a gravação, foi uma situação delicada lá e vocês verão neste sábado no Raul Gil. O Raul Gil falou que vai pôr tudo no ar, doutor Ricardo. Vamos assistir. Ele vai pôr tudo e eu quero que o senhor veja. Vamos assistir. Eu já vi uma coisa dessa num programa desses aí de televisão, mas foi ao vivo. O apresentador... Como é que é? Eu já vi uma cena dessa de ter que suspender o programa, mas foi ao vivo. Eu já assisti um tal de Pastor Adelso com o doutor Arteiro. Arteiro, né? Arteiro? Era. Queriam se pegar? É, queria caçar revólver. Ai, Deus. Teve que separar os dois aqui. O Arteiro disse que ia pegar até o revólver. Teve que separar os dois. Vocês fizeram as pazes? Foi ao vivo. Fizemos as pazes. Nossa. Se vocês querem fazer as pazes, querem ficar numa boa, bota a imagem aí, rola o som do Rolly Ground. Bota aí pra gente. Tem ingresso pra vocês. Toca o som, aumenta o volume. Vocês sabem o que é a Rolly Ground Party? É a maior festa da música eletrônica cristã do Brasil. Agora na região metropolitana de Belo Horizonte, hein, gente? Lá no sítio Flauber, em contagem, os 10 melhores DJs do Brasil da música eletrônica cristã estarão lá no próximo dia 7. O mesmo dia do concurso, do início do concurso do Minas Top Model. Você que é menina a partir de 15 anos, vem, se inscreve no Minas Top Model, depois vai pra rave. Rolly Ground. Grandes nomes, DJ TV, Frank Knuckles, DJ Dell. Todo mundo fazendo a festa. E vai ter brinquedo radical, vai ser uma coisa muito legal. Eu conheço a galera que vai estar nessa festa aí. Sítio Flauber, lá em contagem, Rolly Ground. Você quer ser convidado do TV Verdade pra Rolly Ground? Ligue agora, sem parar, para o 31-3209-0005. 31-3209-0005. Podemos ter uma balada legal, com saúde, com muito carinho e amor, né, Dell? Sem drogas. Sem drogas, né? Infelizmente, essas festas raves que tem aí, a gente sabe que jovens vão pra lá pra se drogar. E com certeza essa festa aí, você vai lá pra curtir a noite inteira, dançar, beber seu refri, comer o seu salgado e voltar pra casa, são, sem dar prejuízo, sem dar problema pra ninguém. Não vai ter droga. Show de bola. Rolly Ground, 31-3209-0005. Ligue sem parar que você vai como convidado do TV Verdade. Para tudo. Lagamba, você conhece o cantor Eduardo Costa? Eduardo Costa? Conhece? Não conheço. Não conhece. O senhor conhece o Eduardo Costa? Conheço, cachaceiro. O senhor conhece? É meu amigo. Mas ele falou que ele é, ué. Ele gosta de tomar pinda. Ele é o consumidor. O senhor conhece o cantor Eduardo Costa? Conheço e gosto muito do Eduardo. O senhor conhece o cantor Eduardo Costa? Gosto demais do Eduardo Costa. Bota o Eduardo cantando pra galera aí de casa. Bota uma música. Os dez mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter um carinho. Tem que ter um jeitinho. Tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro, tudo começa com uma paquera. O seu olhar tem dentro do olhar dela. E com jeitinho e tira para dançar. Dança macio pra ela se aconchegar. Segundo, papo pra derrubar avião. Suavemente chamecando a tua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho. Ser um lobo mau. E ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Eu já tenho som agora. Sexto mandamento. Ela não vai te esquecer. Eduardo Costa. Abração, meu amigo. Adoro você. Bom demais. Saudade num show seu. Mas não dá tempo, né, rapaz? Não dá tempo. Também não tem avião, né? Que você faz um show no Acre. Depois ele fala do Rio Grande do Sul. Nem como. Ele tem jatinho. Ô, Eduardo. Eu adoro Eduardo. Primeiro, porque ele namorou duas amigas minhas. Bota a foto de duas namoradas que ele teve. A Lola e a Gansaroli. Tem aí a foto dele com a Lola e com a Gansaroli? Aí, ó. Eduardo não é fácil, não, gente. Eduardo não é fácil. O Eduardo namorou a Lola, meu Nick. Um beijo pra Lola. Adoro a Lola também. E namorou a Ellen Gansaroli. Que a Ellen Gansaroli tem um metro a mais que ele. Adoro a Ellen também. Um beijo pra Ellen. Cidadão, tá bem de ex-namorada, não tá? Tá, ele tá bem de ex-namorada. Eu acho que ele é casado, né, não? Cara, o Eduardo gosta? Qual o seu objetivo? Me parece que ele casou com uma garrafa. Não larga a garrafa. Eu posso me fazer isso. Bota exclusivo aí. Eu vou dizer pra vocês, então. Eu ia dar a notícia em primeira mão, mas já que forçou a barra. O Eduardo Costa vai fazer um filme, um longa-metragem. Um filme que será comentado no mundo inteiro, La Gamba. Pode. Um filme. A Eduardo Costa já assinou. Já assinou. Eu acho que é a Columbia Pictures que vai fazer a gravação. E Eduardo Costa será o astro. Será o protagonista. Sabe de qual filme, Adelson? Nem imagino. Você sabe? Não, não imagino. Primeira mão pra vocês eu vou contar. Logo nos cinemas de todo mundo. Eduardo Costa em 51 Tons de Pinga. Vai ser um sucesso. 51 Tons de Pinga com Eduardo Costa. O cantor que o Brasil inteiro gosta. Ele é o Eduardo. 51 Tons de Pinga. O filme do Eduardo. Por que o senhor tá rindo? O que foi, cara? Tá rindo de quê? O senhor tá vermelho. O Carlos tem hora. Tem hora? Não. Ele vai gravar 51 Tons de Pinga. Agora. Música tema do filme, né? Música tema do filme. Música tema do filme. 51 Tons de Pinga com Eduardo Costa. Agora, outra informação exclusiva pra vocês. Pra gravar um filme desse, né? Que é um filme romance, né? Um romance, né? Seda pura e chicotada. É uma coisa... Ele vai convidar uma mulher famosa. Ele já convidou uma mulher muito famosa para gravar 51 Tons de Pinga com ele. E é minha amiga. Eu falo que é minha amiga. E ele foi à casa dela com o Crase, né? Foi à casa dela. À casa dela. Tá entendendo? Com o Crase. Crase é aquele... Fazer uma visita e convidá-la para contracenar com ele nos 51 Tons de Pinga. Alguém de vocês imagina quem será a estrela do filme com o Eduardo Costa? É... Tem desconfiança. Tem desconfiança. Carol? Não. Nem ideia. Tem? Não, não tem. Também não. Não tem. Ele foi de Ferrari na casa dela fazer o convite. Bota a foto. Camila Simeone. Camilinha. Olha lá. Eduardo Costa foi de Ferrari na casa da Camilinha. Um beijo, Camila. Olha lá ele pegando nas partes dela, no joelho lá. Abraço tudo. Isso foi sábado agora, viu, gente? Foi lá. Olha, pegando lá nos treinos. Olha, Eduardo Costa. Ele não é fácil, não. Olha o tamanho do tênis dele. Tem um tênis grande, né, cara? Olha lá. É, é. Olha, você já viu um tênis da casa da mãe? É jogador de basquete, né? É. Será que elas gostam dele por causa do tênis grande? Ah, se fosse assim, eu estava cheio de mulher. Eu ia ficar aos 46, ó. Olha a Ferrari do Eduardo. Camila Simeone foi convidada para gravar 51 tons de pinga. O Eduardo Costa... Tem jeito. Cidadão gosta. Não, a gente está fazendo um programa. Não tem jeito. Sério. Dá um duro danado para trabalhar. Justamente. E a pessoa vem aqui para rir. É. Não tem jeito, Carlinho. Nem a forma que você fala. Eu acho que todo mundo que está em casa está vendo da mesma gente. Uma certa vez você aparece aqui com os dentes podres. E agora você vem com os dentes podres. Não. Da mesma forma que você falava do anúncio aqui do tempo. É. Podre. Eu quase caí da cadeira aqui. Eu e o Ricardo, né, Ricardo? Foi. Agora eu tenho uma pinga. Como é que é a pinga? 51 tons. 51 tons de pinga. De pinga. Não, esse é o cara. Não, eu sou amigo do cara. O cara está lá em cima, né? Eu sou amigo do cara. Eu sou amigo do cara. E está no peito da Fernanda Sousa. O cara está lá em cima, é o Jesus. Bom, ela acha, né? Ela acha. Bota mais uma música. O pessoal está pedindo aqui no Twitter para o Eduardo cantar mais. Tem mais clipe do Eduardo Costa. 51 tons de pinga. O pessoal está pedindo aqui no Twitter para o Eduardo cantar mais. Eu sou igual a tantos, eu chamei e fui amado. Eduardo Costa, esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. E gosta de um gole mesmo. Sabe o que eu gosto do Eduardo Costa? Além dele ser um maravilhoso cantor, Adelson? É que ele gosta de pinga, ele toma e fala, eu gosto de tomar pinga. Eu gosto. E tem cantor aí que bebe escondido, fica caindo no palco. Não, não, eu não bebo, não fumo, não vai morrer. Não, ele fala, eu bebo e gosto, pô. Boa, hein? Não é? Expressa lá o que ele faz. E para ele ser no pinga é o que vale, né? Ele bebe uma garrafa falando que a pinga era ruim. Olha que pinga ruim. Pinga ruim, está sentado e pinga ruim. O fígado dele que agradece, né? É o funcionário do mesmo. O cara é forte, o cara é forte. Olha as bailarinas dele, tão bonitas, parece a Lagamba. Lagamba, sábado que vem, dia 7, então no outro sábado. Isso, no outro sábado. Modelo internacional, Minas Top Model. Minas Top Model. Tem que ter 15 anos, né? A partir de 15 anos. Tem muitas mamães aqui que tem filhinha de 9, 10 anos querendo participar, não pode, né? Por enquanto, não. A gente primeiro está focando só para meninas, para mulheres dos 15 aos 25 anos. Quem sabe mais para frente a gente abre o leque, faz um infantil, faz para o homem. E essas modelos, vocês começam cedo, né? Vocês começam menina mesmo, né? Carreira cedo. É, assim, depende. Por exemplo, eu comecei a me dedicar mesmo depois dos 18. Eu fiz alguns trabalhos quando eu era pequena, criança, mas não conto nada profissional. Recomecei aos 18, quando o molheiro me achou na rua, eu estava num shopping, na verdade. E depois disso eu não parei. Mas profissionalmente para fora do país, foi só a partir de 2009 que eu fui. Ó. Depois vocês entram lá no site minastopmodel.com.br, vocês veem as fotos da Carol. Você é modelo fotográfica. Vocês vão ver as fotos da mulher, cara. Eu tenho umas fotos doidas lá. Mas você é bonita demais, viu, Laganda? Obrigada. Impressionante, né? Não sabe falar linda, não, Carlinha? Minha menina linda, olha lá. Olha o zoião dela, olha lá. Estilo arabisco, né? Eu estou achando que você está querendo um papel nos 51 tons de pinga. Não, mas... Está querendo. Mas que eu vou vigiar o Eduardo... Que papel que ele vai fazer nos 51 tons de pinga? Ele vai ser o tonel, né? O tonel? E o Adelso vai ser o quê? Ele vai ficar lambendo as gotículas lá que caem, né? Que às vezes gosta e não pode falar. Fala o que no que é isso. Eu levei o negócio... Eu levei na maior brincadeira. Exatamente, não leva a sério não, que não vai ter gotinho. Ele apelou, você viu? Tem um que não vai participar desse filme. E daí, senão o filme chamaria 51 toneladas. Que seria eu, né? Cadê o gordinho gostoso? Aí é 51 toneladas. Eu não vou participar. Só um gordinho gostoso Eu não sou primor, mas sou na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas sou na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Esse lindo aí sou eu É o clipe oficial Mas aí o Neto LX fez um outro clipe também Cadê o outro clipe? O que não é oficial Deixa eu ver Ah, o outro é mais bonito, né? Mais fácil também, né? Eu sou um pouquinho gostoso Só um pouquinho gostoso Para, Neto, para, 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 para Pastor Adelson O Natan está perguntando Que dia o senhor escolheu Que queria ser heterossexual? Gostei dessa pergunta Boa Mas nasceu heterossexual? O senhor nasceu ou o senhor escolheu? Fez a opção? Eu sou homem, nasci homem e acabou Ponto final Ah, então o senhor nasceu Nasci homem Mas o gay não pode nascer gay E o hétero pode nascer hétero? Não, porque Nasce homem e nasce mulher Nasce homem e nasce mulher E no decorrer da vida se faz a opção É isso aí Concorda comigo? Nasci homem, nasci mulher E no decorrer da vida você é uma opção Eu fiz um programa certa vez Com quatro travestis Você fez um programa com quatro travestis Caraca Quem é aquele jogador de futebol aguenta? Menos Eu só lembro do Ronaldo Venom E agora o Eder Você fez um programa com quatro travestis Quatro travestis Como é que era o negócio? Como é que o sabonete caiu? Eu estava na mesa do lado de cá e você estava na mesa do lado de lá Foi na televisão, era um programa de televisão Ah, era um programa de televisão Vocês estão pensando bobagem Então estava lá E uma vez o travesti Respondendo até a um pastor Travesti chorando Falou, sabe, chorando e falou Pastor, o senhor acha que eu escolhi ser travesti, pastor? Nessa hora eu comecei a prestar atenção Isso tem 20 anos Aí ela falou sim Um abraço para o Martinelli É, Celso Martinelli Pastor, se eu pudesse escolher Eu não teria escolhido essa vida sofrida para mim não Que é difícil Porque, inclusive, eu faço a pergunta para o senhor Pastor Adelso Faço a pergunta para o senhor, doutor Ricardo Se os senhores fossem travestis Amanhã o senhor estaria na igreja? O senhor seria um advogado respeitado? A sua família estaria ao seu lado? Os seus filhos apoiariam? Então, eles são travestis porque nasceram travestis Filhos de Deus e merecem respeito como qualquer um Parabéns Certinho a sua colocação Concordo demais Ele acha que ele nasceu E a igreja está preparada para te receber E te dar a força para sair dessa situação Alô? Ele acha É como um drogado entra É como uma prostituta entra É como um ladrão entra Mas você não ouviu o que eu te falei Acabei de ouvir Ele acha Ele fala Você acabou de falar Que ele nasceu travesti Ele queria sair dessa vida E não conseguiu Então você Porque ele nasceu assim Então você Aproveitando a audiência tão grande desse programa Você Enorme Enorme A audiência e ostentação E você que está aí nos assistindo agora no TV Verdade Existe um caminho para você largar esse caminho da Do Esse caminho ruim aí de segredo Se você travesti Existe um caminho só que pode te libertar disso E chama-se Jesus Cristo A Elizabeth diz aqui Carina, eu concordo com o Eder Homossexualismo é distúrbio hormonal Sim A minha avó fala isso Sua avó fala? A minha avó fala A minha avó O Fabrício Só de diferença Eu falei galamba E se você acredita que é distúrbio Tem cura O Fabrício diz aqui Só lembrando aí para vocês Que gay também tem tênis Portanto é homem, pastor É homem, acabou O gay é homem E o gê dele é Y Nem todos, né? Nem todos tem É só ele entender Tem outros que já fazem opção, né? De fazer a cirurgia Não, ele continua tendo Se fez o tabaco, imagina E a Elizabeth falou assim O Adelso correu para ver a foto da Tami pelada Que o Carline mostrou Pastor Não, dela escreveu assim Queima ele, Jesus Que lindo Que lindo Coitado Que eu adoro Um beijo para a Michele A Michele tem um programa na rádio lá em Divinópolis Que chama Toca uma pra mim Eu adoro o programa da Michele Toca uma pra mim Você liga lá, pede a música Toca uma pra mim E ela toca Ela até teve aqui, não foi? Agora teve aqui Quero que você venha no meu programa A Michele Cidadão Éder Você está errado Cidadão Éder, o senhor está errado Cidadão Éder, o senhor está errado Carline, adorei 51 tons de pinga Com o Eduardo Costa Eu também adoro É verdade Bota imagina do Eduardo Enquanto eu falo Eduardo Costa Irá estrelar 51 tons de pinga Diz aqui a princesinha Esse filme vai ser perfeito Que ele é o cara perfeito para fazer Outra parada boa que estão falando aqui Ah, não concordo 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 Eu sou apresentador do programa Posso concordar e não lembro Ou não Não concordo Não concordo Pastor Deus não erra não Ninguém nasce no corpo errado É isso? Certíssimo Nossa Vinícius Então tem que ser E ele também é agente Paga imposto e tem serviço Ninguém está falando contra a gay Ele cast maravilhoso As meninas E ao Jorge Ribeiro Português Nasceu de Portugal Almas viva aqui em Belo Horizonte A mensagem final do homem de Deus Pastor, meu amigo DJ Adeus Salve, salve Estou com um lançamento novo aí DJ Adeus faz a festa Funk gospel Eu quero estar aí na sua igreja É só entrar no site lá www.djadeus.com Estamos juntos Deus abençoe Carlinho Mais uma vez Obrigado E nessa benção Seguimos para outro homem de Deus Que é o doutor Ricardo Muito obrigado Está meio triste Porque ontem Viu as borboletas Na área adversária Mas isso passa Tudo passa Tornei uma chuva É a da toa Carlinho Eu vou mandar um abraço Para o Raíque Rodrigues de Melo Da cidade de Jaboticatubas Do bairro São Vicente Diz que a nossa audiência em Jaboticatubas É fantástica Então fica o nosso abraço A todo mundo E só adentrar mais num assunto Com referência a Top Model Que aquelas mulheres de 15 Adolescentes De 15 a 18 anos Tenham que vir Acompanhada dos responsáveis Está no regulamento do concurso Muito regulamento Pode conferir no site também Que tem lá todas as coordenadas E a gente fez questão de colocar lá Menores de 18 anos Só com o site Um beijo para a Amanda Lá de Sarze Do pessoal de Sarze Adoro o Deberdade Eu também gosto Agora vai falar O melhor amigo do Silas Malafaia Primo e irmão De Pastor Feliciano Admirador de Tammy Gretchen Futuro partner Hollywoodiano De Eduardo Costa Cidadão Wesley O tutti frutti danado Eu só gostaria de finalizar Essa conversa Gente Só lembrando Jesus Cristo é amor O maior pecado do mundo É não amar Esse é um pecado terrível E eu quero aproveitar a oportunidade De mandar um grande abraço Para a Nichelle Rosa Lá de Bambuí Para o Léo Apolinário de Lins De Santa Luzia Para o Adilson De Tio Flautone E para toda Tio Flautone O Adilson falou que Tio Flautone Para assistir o Tio Flautone Grande abraço para vocês Para a Elaine Cristina E para os seguidores do Twitter Lá que infelizmente Eu não estou tendo condição De entrar no Twitter Durante o programa Mas depois a gente conversa O Carlos 1920 A Tatiane O Felipe Santiago A Laura Botelho A Isa Bahia A Erika dos Santos E ao Major Major Botelho Lá da cidade de Divinópolis Um grande abraço para vocês Continue conosco aí Muito obrigado mesmo Achei que não ia parar de falar Eu também Ah, mas enquanto você deixar Ainda tem o outro lado da folha Eu quero mandar um abraço Vai passando rapidinho Imagem do Malafaia Muito obrigado Malafaia Muito obrigado Ratinho Eles que apareceram No nosso programa de hoje Muito obrigado também Ao juiz que está dirigindo O carro do Eike Batiste Eike Batista A justiça adora o senhor O povo brasileiro também Mas aprender carro Para dirigir Doutor Dá licença Um beijo Tami Gretchen Não briga não Tami Gretchen Faz as paz Com o Marco Feliciano Você deixou O Raul Gil Todo nervoso Coitado do Raul Menino gente boa Que eu adoro gente Gordinho gostoso Ele é gordinho gostoso também Toca gordinho gostoso Para o Raul Gil Raul Gil Gordinho gostoso E está chegando O maior sucesso Do cinema mundial 51 tons de pinga Com meu querido amigo Eduardo Costa E Camila Simeone E é com ele cantando Que nós terminamos O TV Verdade de hoje 51 tons de pinga Eduardo Costa e você Tudo a ver Tchau pessoal Descobre Os fundamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro é o tubo Começa com uma paquera O seu orpear Tem dentro do óleo dela E com jeitinho e tiro Para dançar Nasci macio Para ela Se aconchegar Segundo papo Para derrubar a vião Suavemente Seja pegando a tua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau E ela o chapeuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Deixa atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dança e senti que ela gostou Ela agora lhe chame de meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão A nação medida as coisas do coração O oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar O novo você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo te dá